Eu tava nessa luta do Hickson e também tava na do Batarelli, né, cara? O Batarelli quis fazer uma luta mais técnica com o Zulu, porra! Tomou tanto tapa, meu irmão, que saia sangue no esporte, né, cara? Eu me lembro que eu fiquei impressionado ao que era tanta raquetada na barriga, nas costas. E o Batarelli era um cara bom de luta, né, um cara grande também. Esse golpe aí quase pegou o Euclides Pereira, né, quase pegou o próprio Hickson, tentou pegar o Hickson também nesse golpe, e fez o Sérgio Batarelli dormir, né? Esse mesmo golpe, né? O Batarelli mesmo que focou, porque quando eu peguei o Batarelli, ele me agarrou aqui nas costelas e se empurrou pra trás, ele mesmo tava se enfocando. Eu só fui se enfocando pra cima e ele se enfocou, ele mesmo desmaiou, apagou. Foi mesmo. Foi muito rápido. O Batarelli continuou batendo, cara. O pescoço engatado e batendo, e desmaiou ali mesmo, ficou pendurado ali. Ainda tomou um cachudão, né? Eu senti que ele ia perder a força, porque encaixou. O braço encaixou mesmo no queixo dele. Aí eu senti, eu digo, eu não vou me preocupar que ele vai perder a força. E eu segurei meu, aí ele foi batendo, batendo, e eu fui tossendo, tossendo, aí ele foi perdendo a força. Aí desmaiou. Apagou tudo. Eu nunca aposto. Aquele golpe que o senhor dá muito bem, que é o grampo, né? A guilhotina, que o senhor estava até falando agora há pouco, ele não é um golpe que vem do Tarracá, né? Porque o Tarracá não finaliza, né? É só pra jogar no chão, né? Jogar de costas no chão, né? Onde o senhor aprendeu? Como o senhor aperfeiçoou esse grampo? Essa é uma pergunta do Elton Brasil, nosso amigo lá de Brasil. Bem, esse Tarracá, eu aprendi no Tarracá, mais do meu pai e outro tio que eu tinha, Darcy, que ele me ensinou. Ele disse, Zulu, esse grampo, esse grampo, se tu deixar o teu braço entrar bem pro queixo do cara, pra baixo do queixo do cara, bem pro pescoço, e fizer uma meia toção de lado, ele me ensinou. Agora, eu não apliquei. O meu Tarracá anterior, na Baixada, eu não aplicava nos caras, pra não desmaiar os caras. Porque dentro de nosso Tarracá não tinha esse acordo. Eu não podia machucar o cara. Não podia usar. Aí eu fui indo e levando a série e treinando. E treinando cada vez mais como ele me ensinou. Tu pega e faz uma toção de lado. Uma toção levantando o peso do cara no pescoço dele. Porque só tu pegava, eu apiava e não tinha, fazendo força à toa. Assim não funciona. Agora, fazendo uma meia toção, entrando com o cotovelo um pouco pra dentro e torcendo um pouco o pescoço do cara, aí funciona, o cara bate. É difícil não bater. Ô, Lu, deixa eu perguntar um negócio pra ele, porque eu também dou essa guinotina trazendo o cotovelo pra dentro. Agora, eu queria saber, do Julu, que é especialista, além da torção, como é que é a pegada da sua mão, na hora de dar o... Essa mão, a pegada da mão, uma mão cai no ombro do cara. Eu pego geralmente aqui no cunho. Mas o certo é uma mão cair no ombro do cara e a outra mão cair aqui na travessa, assim, ó. Pegava no pulso. Que é porque o cara não saiu. Mostra aí, Mestre. Mostra aí a mão aí pra gente. Mostra a mão aí, a pegada aí. Essa mão aqui cai no ombro do cara. Levanta o braço aí. Levanta, vai, vai. Dá pra ver a mão, não. Aí. Ah, dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver. Aqui. Aqui. Então, na verdade, não é com essa parte do braço, é com essa aqui, né? Isso. Mas essa aqui, ó. Essa aqui cai, a cabeça do cara cai pra cá? Aí você faz essa torção no braço. Você quer arrer o corpo pra trás e faz essa torção. Se o peso cai, o colchão aí, ele foca. E o corpo cai. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakau. Sou professor de Jiu-Jitsu. Pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.